Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês o tour pelo quarto das crianças quase dois anos depois. Já era pra eu ter feito esse vídeo há um ano atrás, pra mostrar o que mudou depois de um ano e eu não fiz, então vamos lá. Aqui é a parte do Biel, eu coloquei essa foto dele aqui, a moldura que eu falei pra vocês que eu ia colocar, eu tirei o banner e coloquei essa foto. Aí eu coloquei a galinha pintadinha aqui e o pintinho, ele adora, ele ama, eu tirei alguns bichinhos que tinha ali e coloquei a galinha e o pintinho. Aí aqui é a caminha dele, eu tirei o berço, coloquei essa cama, ele não dorme nessa cama meninas, ele tá dormindo na minha cama, ele não quer dormir aqui de jeito nenhum, é uma mini cama essa daqui. Aqui tá a toalha de banho dele, aí aqui tá a turma da galinha, que ele ama de paixão. Aqui tá a cômoda dele, aqui tá o móbile que era do berço, eu preciso dar um jeito nele, deixa eu tirar ele daqui pra mostrar pra vocês. A cômoda dele tá assim, não muda muita coisa. Aqui eu tenho as pomadinhas, ele tá usando essa daqui, meu pipi. Aí aqui tem os produtinhos de higiene dele, tem esse daqui que é repelente, da turma da Mônica, é muito bom. Aí aqui tá do mesmo jeito, é algodão, cotonete e aqui tem os prendedor de chupeta que ele nunca usou, preciso tirar daqui. Aqui tá o livro dele, que ele adora, esse hidratante aqui que eu adoro usar nele, muito cheiroso, ele tem no meio da Natura. Mas eu não gosto muito, eu acho que arde o olho, só de passar parece que arde o meu olho, eu não sei. Eu adoro usar essa colônia nele, ele ganhou no chá de bebê virtual. Olha quanto que tem ainda, eu uso bastante. E uso bastante essa daqui também, olha, tem menos na metade, que é muito boa. Ele tem esse aqui também. Ele tem o creme de cabelo da Popó, que tá cheio ainda, porque eu uso uma gota. Tem o topo do bolo, que foi a Aline que fez, a Aline Mirabile, aniversário dele de um ano. Tem a cestinha dele, com os produtinhos dele. Esses dois potes aqui não é talco, aqui dentro tem maisena, que eu passo no bumbum dele. Aqui é normal, esse aqui eu tava enganando o ouvido da Isabela, que ela tava enganando de ouvido. Bom, aqui na gaveta, aqui tem roupas de frio, de ficar em casa. Ó, lá atrás tem meia, ele tá com pouca meia, porque eu tirei todas as meias que não serviam nele. Aqui, ele tá só com essas roupas, que eu tirei tudo que não servia, tá com esse macacão aqui, eu adoro pôr macacão nele. Ele tem só, acho que quatro macacão só que serve. É tudo conjuntinho. Aqui tá os babador, ó, ele tem bastante babador. Que eu comprava da Fer. Nessa primeira gaveta tem isso. Aí na segunda gaveta tem... Muita roupa dele tá pra passar, meninas, não tá aqui. Tem um monte pra eu passar. Aqui é camisetinhas de manga curta e cavada. Aqui é cavada, aqui é de manga curta. E aqui é de manga longa. Aqui tem umas blusinhas de frio, aqui tem pijaminha. Aqui é bode de manga comprida e aqui é bode de manga curta. Tá quase não servindo mais os bodes. Aí eu colei uma galinha na gaveta, na cômoda. Aí tem essa gaveta aqui. Aqui tem macacão de calor. Aqui atrás tem calças. Ele tem pouca calça. Aqui tem bermudinhas, ó. Tudo aqui é bermudinha. Aqui é conjunto de calor. O resto tá tudo pra passar. Aqui é macacão de sair, ó. Aí tem esses daqui. Que é do tigrão, do marinheiro e do super-homem. Que é lindo. Que tá quase não servindo mais. E tem essa gaveta aqui. Que é roupa de sair. Aqui é camiseta de manga curta. Aqui é conjunto de frio. Aqui são bermudas. Aqui são conjuntos de moletom. E aqui é conjuntinho de calor. E aqui é conjuntinho também. Aqui é essa portinha que tá meio bagunçada. Não reparem. Aqui tá os sapatos dele. Tem alguns dos sapatos dele que tá jogado lá na sala. Que ele largou lá. Não tá tudo aqui. Eu tentei dar uma arrumada. Tirei tudo que não servia mais. Aqui tá tudo que serve. E o que ainda tá grande nele. Aqui embaixo. Tá uma bagunça, eu sei. É as fraldas dele. Eu ainda uso fralda nele. Pra limpar nariz. Pra limpar baba. Pra... Pra ele cheirar. Ele cheira a fralda. Ele chupa o chupete e cheira a fralda. Aqui embaixo tem umas mantinhas ainda. Olha aqui, menina. Deixa eu mostrar pra vocês. Que coisa linda. Ele era pra ser noivinho no casamento. Que foi dia 12 agora que passou. Mas ele não entrou. Chegou na hora lá. Ele não entrou. Eu aluguei a roupa, tudo. Ó, comprei o sapato. Olha, meninas. Que coisa mais linda. Sapato de hominho. Coisa mais fofa. Ó, nem usou direito. Tá novíssimo. Tamanho 20. Não minto, 21. Ele não entrou, meninas. Ele ficou a coisa mais linda de noivinho. E não entrou. Aqui tá o display da Isabela. Ainda no mesmo lugar. Aqui é o armarinho de brinquedos. Eu não vou abrir aqui. Tá praticamente do mesmo jeito. Com os brinquedos lá e tal. Aqui tá a bonecona dela. Nesse cesto aqui eu guardo... Cobertor. Aqui, meninas. Olha a bagunça, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? É tudo desapego. Da Isabela e do Gabriel que eu tirei das gavetas do guarda-roupa. Ó, um monte de sapato que a Isabela perdeu, meninas. Que dó, que dó, que dó. Bom, aqui tá a cama dela. Aqui tá esse porta-livro. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês. Se eu mostrei, eu tô mostrando de novo. Foi eu que fiz. Ó, de tecido. E... Aqui tem o do Gabriel, ó. Na verdade, o dele era porta-fralda. Só que ele ficava amarrado no berço. Como não tem onde amarrar, eu não sei onde que eu vou pôr, ó. O do Gabriel é assim. Preciso arrumar um lugar pra pôr. Aí aqui... Essa é a moldura da Isabela, ó. Que linda. Eu coloquei aqui. Aí aqui tá praticamente igual. Não muda muito. Aqui no criado mudo eu tenho tiaras. Aqui mais tiaras. Aqui eu tenho... Essa caixinha tem coisinhas do Gabriel, é... Bracelete do hospital, certidão de nascimento, essas coisas assim. Aqui tem o caderno de assinatura do aniversário de 3 anos da Isabela. E aqui embaixo eu tenho do Gabriel de um aninho. E aqui eu tenho bagunça. O álbum de foto do Gabriel. Que não tem quase nada de foto. Que vergonha, eu preciso pôr foto. E aqui eu tenho umas bagunças. Ai, achei o negócio do bebê conforto. Eu precisava disso pra vender o bebê conforto e eu não tava achando. Ai, que bom. Deixa aqui e depois eu pego. Ai, aqui tá o guarda-roupa da Isabela. No mesmo lugar. Tá quase do mesmo jeito também. Me doido, me doido muito. Aqui tá o sapato que sobrou. Foi esses que sobraram de tudo que eu tirei. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Chinelinho, meninas. Coisa mais linda. E eu tenho um igualzinho. Olha que lindo. Coisa mais fofa. E eu tenho um idêntico. Pra o mãe e tal filha. Então aqui tá o sapato. Aqui tá os vestidos dela. Tem esse aqui de festa junina. Ele vem com essa tiarinha de chapéuzinho. Olha que fofo. Ah, e aqui tem uma camisa do Biel. Porque é de pendurar e como ele não tem guarda-roupa, eu coloquei aqui. Tem essa aqui também, que foi a Fernanda, mãe da Julia, que deu. Ah, e tem essa camiseta aqui, menina. Essa blusinha. De onça, tá vendo? Eu tenho uma idêntica. Igualzinha. Pra minha mãe que fez. Pra nas duas, igual. Bom, aqui tá os vestidos dela. Não tem tanto vestido assim. Aí aqui embaixo tem roupa que não serve. Porque eu quero dizer roupa grande, que não serve. Por isso que eu não nem boro nada, porque é grande. Então um dia vai servir. Aqui nessa caixa aqui, ó. Tem a roupa dela de cinco anos. Roupa de bailarinha. Que a Camila Morim fez. Aí aqui nessa parte tem um pouquinho mais de sapato. E aqui, meninas. Vocês vão dar risada de mim. Isso daqui é uma fruteira. Eu comprei pra pôr aqui. Especialmente pra pôr aqui. Porque ela tinha muita roupa e ficava tudo montuado. Porque não tem gaveta aqui, tá vendo? Só tem essas duas de baixo que já estão lotadas. E essas roupas ficavam tudo montuadas. Não tinham de pôr. Então eu tive a ideia de comprar isso aqui. Que na verdade é uma fruteira. Eu coloquei aqui, ó. E eu coloquei as roupas dela. Deu super certo. Aí aqui tem blusa. Eu tô de ficar em casa. Blusa de ficar em casa. Aqui são shorts. Aqui são conjuntinhos de calor. Aqui são os uniformes da escola. E aqui embaixo são vestidos. Bom, nessa parte é isso. Aí nessa parte aqui tá praticamente igual. Aqui são conjuntinhos pra sair. Tudo de sair, ó. Que são leg, bermudinhas. E tem um monte pra passar, meninas. Aqui a pequena bagunça da Dona Isabela. Tá praticamente do mesmo jeito. E aqui são... Aqui são camisetas pra sair. Aqui são roupadinhas. Tudo de sair. Pra passear. Aí aqui nessa gaveta tá praticamente igual. São roupas... São pijamas. É tudo roupa... Tudo pijama que tem aqui. Pijama de frio, pijama de calor. Tudo pijama. E aqui também tá igual. São roupas de frio de sair. Que ela usa pra sair. Que tem conjuntos de moletom. Tem cachecol. Tem... Se sobretudo. Tem touca. Tudo roupa bem quentinha. Aqui são calças jeans. Aí o que mudou, meninas, foi aqui, ó. Esse espaço aqui. Ficava um baú de brinquedo, lembra? Aí eu comprei... Essa prateleira aqui de ferro. Comprei já na cor rosa mesmo. Pra colocar os brinquedos. Aí aqui embaixo tá um bercinho de boneca. Que eu dei pra ela no aniversário dela. Tá cheio de budiganga. Aí aqui tem boneca. Ó lá atrás dela tem duas Baby Alive, ó. Que tá ali atrás. Uma foi a Fer que deu. E a outra foi a minha amiga e eu que comprou pra ela de aniversário. Aí aqui tá a casinha dela. É a casa na árvore. Ela adora brincar. Aí aqui dentro dessas duas maletinhas tem pole. Cheio de pole. Aqui é a casinha da pole. Que tá faltando pedaço. Porque a dona Isabela já quebrou. Aqui tá um estojão de pintura. Aí aqui tem aquela bonecona, a camponesa. Que ela adora. Aqui embaixo tem... Esse boneco aqui. Esse porta-fralda do Gabriel. E ali em cima tá as Barbie. Não mudou muito, ó. Continuando no mesmo lugar. Só ali em cima que mudou. Porque ali em cima ficava boneca de pano. E agora eu coloquei essas três bonecas ali. Ah, e o bus tá ali, ó. Nem no meio. Que não tinha onde pôr. Então ficou assim, meninas. O quartinho das crianças. Não mudou muito. Ah, esqueci de mostrar. A prateleirinha ali em cima. Que também tá praticamente do mesmo jeito. Não mudou muita coisa. Então o quarto das crianças tá praticamente igual. Só com algumas modificações. Bem poucas. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa da tacinha ofegante. Porque eu tava limpando ali. Eu tô muito cansada. Se você gostou, dê um joinha nesse vídeo. E... Pra quem é seguidora aqui do canal, Mila Frigieri. Entrando lá no site da Tricai. Clicando no link que vai ficar aqui embaixo. Você ganha 10% de desconto nas suas comprinhas. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.